O candidato a C.M. Neto afirmou em sua propaganda que construiu e reformou 190 escolas e creches. Aqui não tem uma creche para botar seus filhos. Não tem. As pessoas aqui ficam pedindo os vizinhos para olhar uns aos outros. A Defensoria Pública chegou a entrar na Justiça para que a Prefeitura garantisse as vagas. Eu queria tanto trabalhar na minha vida, mas não tem como o caso dos meus filhos. Muitas delas perdem o emprego porque não tem onde deixar seus filhos para poder trabalhar. Chega de maquiagem.